Bem-vindos ao quinto programa do Sem Diplomacia. No programa anterior, discutimos os conflitos rurais, vendo a posição dos movimentos camponeses e do agronegócio. Hoje vamos discutir os conflitos urbanos a partir de movimentos sociais que vêm se manifestando em diversos países, principalmente a partir de 2010, começando na Primavera Árabe, destacando, neste caso, Tunísia e Egito, onde movimentos espontâneos conseguiram derrubar regimes que pareciam muito firmes, instalados e que tinham mais de décadas de estabilidade. Depois, na Espanha, o movimento indignado reagindo aos efeitos da crise financeira que começou em 2008, Occupy Wall Street, no caso também da crise, uma reação a essa crise que pegou muito forte nos Estados Unidos e na Europa. Posteriormente, na América Latina, se manifestam algumas situações mais peculiares. Por exemplo, no Chile, um forte movimento estudantil que reivindica ensino público gratuito e que é encampado, de alguma forma, pela candidata Bachelet. Esses movimentos começaram no primeiro governo de Bachelet, em 2006, mas foram encampados na sua campanha, dizendo que, de fato, há uma agenda que tem que ser levada a sério pelo Estado e criar recursos para instaurar o ensino gratuito. Já houve um êxito nesse sentido dos movimentos e alguns dos representantes estão no governo que começou essa semana. Depois tivemos no Brasil, em junho do ano passado, movimentos que surgiram em função da questão do passe livre, a questão do aumento das tarifas de ônibus e que, de repente, tiveram uma repercussão imensa, mobilizando milhões de pessoas. Posteriormente, na Ucrânia, no final do ano passado, o movimento que até hoje está criando uma situação complexa, com a participação da Rússia, Estados Unidos, União Europeia, se internacionalizou esse conflito, terminou com a presidência, que era pro-russa, que existia na Ucrânia, e gerou todo um debate importante. E na Venezuela, são exemplos que estou dando, onde, de fato, está havendo um conflito de rua, mas que coloca, diferentemente do caso do Brasil, em que não se apresentava o tema da saída da presidência, mudança de regime político, no caso da Venezuela está aparecendo na agenda dos movimentos de oposição o tema da presidência de Nicolás Maduro. Ou seja, fora a agenda que esse movimento tem, coloca em perspectiva a saída do governo bolivariano. Essa discussão traz desdobramentos importantes em termos das perspectivas de setores conservadores e setores de esquerda, porque após o impacto inicial desses movimentos, que pareciam mais espontâneos, principalmente na primavera árabe, começou a se solidificar uma visão sobre a oportunidade de, em situações de crise, de repente reverter resultados eleitorais, reverter o poder que determinados governos têm a partir de mobilizações majoritárias de rua. Isso aconteceu claramente na Venezuela, quando, no ano passado, após as eleições em que venceu o governo, setores de oposição passaram a dizer não, não se pode continuar com Nicolás Maduro até 2009, temos que iniciar outro tipo de estratégia com mobilizações de rua. Isso deu um estigma a essa mobilização da Venezuela, em que se confunde, por um lado, reivindicações que são parte do descontentamento de certos setores, com o oportunismo golpista de parte da oposição que tenta capitalizar esse descontentamento numa perspectiva de derrubar o governo de Maduro. E, no caso do Brasil, o importante desses movimentos é que, mesmo não tendo colocado em questão o sistema político, geram uma grande preocupação, principalmente este ano, para o governo, em que tem a Copa do Mundo, tem eleições, e, justamente, um dos impactos desse movimento foi que, em pouco tempo, caiu a popularidade de vários setores políticos, do governo e da oposição. Se acontecesse algo assim, no momento prévio às eleições, ou seja, houve a possibilidade de recuperar apoio eleitoral no ano passado, mas e se isso acontecesse dois meses antes das eleições? Há uma grande preocupação com o impacto de movimentos que são difíceis de controlar em termos do seu aparecimento e do seu impacto, tanto no caso da Copa do Mundo, na qual vamos ter a presença de muita gente do exterior, são eventos onde o Brasil vai estar sendo visível visível para o mundo inteiro, e depois as eleições onde tem a questão do poder em jogo. Então, para discutir essas perspectivas dentro da esquerda, sobre esses movimentos que desafiam, não apenas governos de direita, mas também governos que vêm da esquerda, e a perspectiva conservadora, que se aplica um pouco na justificativa do movimento na Ucrânia, do movimento na Venezuela, temos dois convidados para nos trazerem essas perspectivas conservadoras e de esquerda. A minha esquerda, Gonçalo Berron, que é doutor pela USP em Ciência Política, ele é diretor de projetos da área internacional e sociopolíticos na Fundação Friedrich Ebert, e à minha direita, Sara Toledo, que é pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais, e faz mestrado no Programa de Relações Internacionais Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Agradeço a presença de vocês. 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 E agora passo a palavra para o Gonçalo Berron, que vai nos trazer essa perspectiva mais dos setores da esquerda. Ok, muito obrigado, Fernando, pelo convite. Eu vou tentar trazer algumas ideias sobre como a esquerda enxerga essas manifestações. A primeira coisa que é fundamental dizer é que não há uma visão única sobre o que acontece, o que tem acontecido nas ruas e em vários países onde teve esse tipo de revoltas. Por quê? Porque desde uma perspectiva da esquerda, mesmo dando destaque à mobilização de rua, como uma coisa natural, a ideia da revolta, dos direitos dos povos e tal, as diversas situações não podem ser igualadas em termos de um posicionamento a favor ou contra a esquerda. Não se trata de situações similares, diria a esquerda. É verdade que a visão da esquerda faz um resgate do que é conhecido, que é uma mudança no que seria a metodologia. Apesar de ter essas ferramentas de mobilização, hoje, para a esquerda, o que importa mesmo é o povo na rua. Então, essa é uma primeira coisa que talvez seja a única coisa, a única dimensão que tem em comum entre a Ucrânia, a Turquia e o Brasil e as diversas ondas dos pinguins no gílio. Fora isso, a situação é bem diferente e depende de cada caso. Aí você tem o Occupy Wall Street, a ocupação na Praça Sucot, em Nova Iorque, várias ocupações que aconteceram em Europa, em Amsterdã, em Londres, até o M15, que o movimento conheceu da Porta do Sol em Madrid, em Madrid, em Barcelona e em muitas outras cidades lá na Europa. A visão da esquerda dessas manifestações é, por um lado, uma esquerda que olha com perplexidade, porque uma esquerda mais estruturada, mais velha, que não consegue entender o que está acontecendo. No caso do gílio, das duas ondas dos pinguins, a primeira chama de pinguim e a segunda não, e também a esquerda faz uma leitura de uma perda de interlocução da parte esquerda que fez parte da concertação com essas novas demandas, que são demandas de acesso à educação, melhores empregos e tal. Produto, ou seja, a esquerda faz essa leitura, também da aplicação do sistema neoliberal no gílio. No caso da Primavera Árabe, aí eu falaria o seguinte, a leitura da esquerda que primou, mesmo no caso da Síria, é uma leitura da esquerda geopolítica. O conflito ali é outro, o conflito é um conflito entre as grandes potências e, fundamentalmente, contra o imperialismo americano, que eu chamo de esquerda estratégica. Eles apoiam o Assad. Por quê? Porque haja que, nos arranjos da região, ele, junto com o Hezbollah e o Irã, representam a oposição ao imperialismo americano. Para concluir, eu gostaria de falar da Venezuela e um pouco do Brasil. No caso da Venezuela, a esquerda, há uma esquerda radical, que há anos que se distanciou do Chávez, pelos métodos, pela aproximação mais direta entre a liderança e os setores populares. No caso da Revolta do Brasil, a esquerda tem dois posicionamentos. O primeiro, que acha que a esquerda é o campo popular que está no governo hoje, a esquerda do PT, que é o que proveu aquilo que prometeu e que está na origem desse campo de esquerda. A promessa de democracia, a promessa de igualdade, a promessa de inclusão social, melhores salários, melhores condições de trabalho, etc. Então, é uma esquerda que defende o caminho do governo atual, do governo investido em 2003. A outra esquerda é uma esquerda mais radical, mais libertária também. É uma esquerda que ou critica o governo pelo fato de ter se aliado a setores conservadores, então faz uma crítica política, ou faz uma crítica que podemos associar com setores mais autonomistas, mais libertários, que é uma crítica aos efeitos que teve a aplicação desse modelo de desenvolvimento. Então, aí tem a crise urbana, tem a questão da saúde e da educação. Obviamente, tem outros setores que fundamentalmente se incorporaram na última parte de junho, que são setores conservadores e que aproveitaram essa onda de revoltas, obviamente, para acabar, vamos dizer, ou para erosionar o governo Dilma. A esquerda também faz essa leitura. Agradeço ao professor Gonçalo Berron pela esclarecedora apresentação da perspectiva da esquerda com relação aos diversos processos. Fazemos um intervalo e passamos na segunda parte do programa para as colocações de Sara Toledo sobre a perspectiva conservadora. O Espaço Virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. As fontes referências são jornais, blogs, revistas, sites de think tanks, ONGs e demais meios em que o posicionamento dispensa o consenso na opinião pública. O objetivo é contribuir para a informação e o debate sobre a conjuntura internacional a partir de visões a mais dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Os artigos postados levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre o seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises oriundas da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas sessões Opinião e Podcast. Os programas de debate Sem Diplomacia buscam, em cada edição, discutir as diferentes opiniões de temas da conjuntura internacional. Eles têm a participação de integrantes do espaço e de convidados. Já os videocasts trazem as análises da equipe sobre os fatos de relevância internacional. Acesse www.unesp.br Agora, nesta segunda parte, passo a palavra para a colega Sara Toledo para fazer suas considerações. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, também, Aherbe. Bom, primeiro que a perspectiva conservadora, seja a perspectiva de esquerda, enfim, analisar todos esses movimentos, todos esses processos que têm acontecido atualmente ao redor do mundo, significa também atentar para as especificidades de cada país. Para pensar numa questão de semelhança entre todos esses movimentos, a gente tem a forma como ela é operacionalizada. Ou seja, você tem as facilidades do meio de comunicação que realmente viabilizam esses movimentos e, ao mesmo tempo, demonstra uma perspectiva um pouco difusa do ponto de vista do posicionamento político desses movimentos. E aí você tem uma disputa pelo poder, a política pela política. Fica difícil mesmo da gente pensar direita e esquerda, porque, por exemplo, o partido que está hoje no governo, no PT, ele foi de esquerda durante a ditadura e voltou agora com propostas que têm um fundo social-democrata muito claro. Há ideias de redistribuição de renda, de programas sociais. O que eu penso como direita, analisando a questão da postura conservadora diante desses movimentos, no Brasil, a gente pode falar que a direita, ela representa uma postura mais acirrada, mediante a qual o Estado deveria reagir a essas manifestações de uma forma, de forma a possibilitar a ordem no país. É uma ideia de ordem, uma ideia de que a sociedade estaria convulsionada, passando por diversos problemas, e caberia ao Estado tomar as rédeas dessa situação e realmente possibilitar o estabelecimento da ordem. Acho que, em termos sociológicos, seria interessante pensar naquela ideia do Durkheim, de ver a sociedade como um organismo. E aí, de repente, essas manifestações, elas apontariam para uma possível doença, para um possível problema nesse corpo social. Eu falo do Durkheim, porque o Durkheim tem uma visão conservadora dentro da sociologia, viveu no século XIX na França, num momento também de convulsões sociais, e dava uma resposta, teve que dar uma resposta, do ponto de vista sociológico, em que, de fato, pregava a ordem. E é uma ideia que é muito utilizada realmente pela direita. Então, hoje, por exemplo, após todos esses, os protestos, como que o governo no Brasil reagiu? Reagiu a presidente tomando realmente essas manifestações como positiva e, aliás, produto do que foi incentivado durante esses governos, que é o que é levar essa população a consumir, e a participar já de um processo que antes eles não participavam. E, justamente por isso, agora eles querem melhoria nos serviços. O Partido dos Trabalhadores tomou esse discurso. Então, é muito interessante analisar esse processo. Por quê? Porque também a falta de um parâmetro mais pontual do que é direita e esquerda acaba gerando, e até mesmo uma confusão, porque confundir o Partido dos Trabalhadores com um governo de extrema esquerda que vai implantar o comunismo e, justamente, se colocar dessa forma é um equívoco, a falta de uma informação e de um parâmetro do que realmente é direita e esquerda e o que leva a posições como essas. Então, isso é um, eu acho que ainda é uma questão em aberto, né, para nós analistas e que merece bastante acuidade. Bom, agradeço a intervenção de Sara e, antes de entrar no debate, queria fazer umas breves considerações, justamente situando um pouco essa discussão sobre o que é ser conservador ou de esquerda frente aos novos movimentos que estão aparecendo. E esses movimentos têm um elemento em comum, que foi colocado pelos dois, que é uma pauta de reivindicações muito variada, mas que reflete situações concretas, descontentamentos concretos. E alguns setores de esquerda dizem, bom, pensando no caso da Venezuela ou alguns no caso da Ucrânia, que a direita está se apropriando de algo que parecia ser característico da esquerda, ou seja, grandes movilizações que colocam em pauta problemas concretos da realidade e que parecem esquerda, mas não é esquerda, porque na prática o que está sendo feito é estabelecer um golpe, uma forma de golpe que quebre uma institucionalidade. Então seria a direita se travestindo de esquerda. Mas temos que levar em consideração um aspecto importante, que no caso da América do Sul, já não são os governos emergentes populares que estão surgindo, que se poderia discutir isso no começo dos anos da década passada. Hoje, principalmente para a juventude, esses governos são a realidade que se conhece, ou seja, estão alguns há mais de 10 anos, no caso do chavismo há 15 anos, Evo Morales está se candidatando a terceiro mandato, a Frente Ampla no Uruguai está se candidatando a terceiro mandato, os Kirchner há 10 anos, aqui no Brasil Dilma já são 12 anos, e se vem outro mandato vão ser 16. Então esse que é o status quo do ponto de vista principalmente dos setores mais jovens. E as reivindicações que eles fazem são principalmente em função de questões vistas como problemáticas, coisas que faltam, perspectivas de utopias que vão surgindo, novas. E, obviamente, como colocou o Gonçalo e como colocou o Sara, setores de direita nessa onda vão colocando outras agendas. Mas isso também a esquerda faz. Ou seja, faz parte da luta política você, no movimento de massas, colocar sua agenda, ou tentar colocar sua agenda. Então eu passaria a palavra agora para o Gonçalo Verrón, para discutir um pouco, e o caso da Venezuela, que é muito particular, né? O que há de golpismo e o que há de ilegítimo, digamos, nesse tipo de movimento, né? Sim, obrigado. Realmente eu acho que o fundamental para nós é entender um pouco o que acontece no Brasil, porque o que você fala das gerações é um pouco o que eu acho que tem acontecido aqui, né? E que está no que eu descrevi como a situação aqui no Brasil. Que é uma geração, e que é justamente isso, uma geração... Veja que a grande liderança do PT são lideranças de, no mínimo, 50 anos, 50 para frente. E são aquelas lideranças que levaram adiante um projeto de mudança no Brasil. Só que, claro, esse projeto de mudança, que teve uma aplicação concreta nesses 12 anos quase de governos, foi gerando novos desafios e novas demandas. E é assim que a dinâmica da história funciona mesmo. Então, por isso, eu acho que ao invés de criticar e se opor a essa voz da rua, o que tem que ser feito é ouvir. E essa aqui é uma mensagem muito forte, fundamentalmente, para o Partido dos Trabalhadores, que tem que entender que trata-se de demandas novas, de atores novos, e que se não tiver sucesso na incorporação deles, não só das demandas deles, porque isso é importante, mas é incorporar a demanda, é incorporar as pessoas também, os sujeitos, que vão levar à frente as novas mudanças que são precisas. No caso da Venezuela, imagina, a Venezuela burguesa e medianamente conservadora, de uma elite que governou na democracia mais estável, ou quase, da região por 40 anos, excluiu um grupo enorme da população, que foi o que chegou ao poder via a Revolução Bolivariana e o Chávez. Só que agora, imagina, há 16, 15, 16 anos de Chávez-Molá, e há coisas novas, demandas novas da população. Eu ainda acho, porque eu me considero uma pessoa crítica da esquerda, é que a Revolução Bolivariana ainda tem muito para dizer, conta com muito apoio popular, porém tem que ouvir e tem que entender que se metade, ou quase metade da população, não votar mais, não votou nele da última vez, e há um clima de descontentamento, tem que também interagir e conversar com essas vozes. Agora, a tentativa desse último mês é uma tentativa desestabilizadora, e abertamente antidemocrática, porque se tem uma coisa, e isso aí ninguém fala na mídia mainstream. Mas se tem uma coisa que tem tido lá, é um exercício da democracia profundo. A cada ano, a cada dois anos, várias votações, teve coisas que são inimagináveis no Brasil, por exemplo, ou em algumas democracias mais estáveis, que é a tentativa de revocatória de mandato, e várias vezes ratificado na zona, como é o caso também da Bolívia, governos populares que se enfrentaram ao procedimento democrático e ganharam desse jeito. Então, o que está acontecendo na Venezuela é sim um intento de desestabilização pela direita. Muito obrigado, Gonçalo. Agora passo a palavra para a Sara fazer suas considerações. Bom, pensar então essa questão da Venezuela faz com que nós pensemos a própria questão da democracia. Muito se fala que a Venezuela não é democrática, que a Venezuela, na verdade, tem sido um regime bastante duro e que tem se voltado de uma forma muito rígida contra essas manifestações. Mas, tal como o professor salientou, a democracia venezuelana, ela realmente existe e ela tente, ao demonstrar que realmente existe oposição, a oposição está se manifestando também, aliás, de forma extremamente violenta, a própria oposição tem queimado prédios públicos e tem agido com bastante violência. O que você tem ali é uma luta de classes muito clara. Você tem problemas muito sérios, econômicos, e aí você tem essa insatisfação que se desdobra nessas manifestações, mas essas manifestações que têm pedido, que têm advogado em nome de um estabelecimento de uma democracia. O grande equívoco é esse, justamente pensar que não existe democracia, porque é um país que chama plebiscito o tempo inteiro, que você tem uma série de eleições e que você tem sim o reconhecimento, inclusive do Capriles, que era a oposição, do Maduro. Então, qual é a grande ironia? Ao mesmo tempo que a democracia é extremamente positiva, do ponto de vista de viabilizar esses atores insatisfeitos, de realmente demonstrar que estão insatisfeitos, você tem, ou seja, as contradições sociais se manifestam a partir desses movimentos, ao mesmo tempo você tem a questão da maioria, porque a maioria, e muito pouco, 50%, não lembro exatamente, mas pouco mais de 50% optou para o Maduro. E você tem metade do país praticamente dividido, indo contra. Só que tem sim que aceitar, porque faz parte do jogo, faz parte de um processo democrático, aceitar a diferença pela maioria. Temos sim na Venezuela uma tentativa de golpe muito clara, que é, na verdade, uma tentativa lenta de golpe, ou seja, a insistência de que chamando a população às ruas e realmente chamando a atenção da mídia internacionalmente, você consegue captar um apoio, uma opinião pública que realmente respalde uma ação que é antidemocrática, que seria um golpe. Muito obrigado, Sara. Agora, fechando o programa, queria fazer algumas considerações finais. Eu acho que um ponto em comum, para além da discussão esquerda-direita, é que esses movimentos colocam em pauta o surgimento de uma nova militância. Uma militância que é produto de um novo contexto. Se nós lembrarmos, nos anos 60, nos anos 60 surgiu uma nova militância. E essa militância se expressava pelos movimentos insurgentes, no caso das guerrilhas ou de uma nova esquerda mais radical. Se manifestava na contracultura, se manifestava no movimento estudantil, maio de 68, principalmente. Ou seja, tinha uma agenda ampla, variada, e às vezes em 13 setores havia grandes controvérsias. E para a esquerda mais institucionalizada de outra geração anterior, havia às vezes muita desconfiança com essa nova militância. E às vezes até colocada como de direita, aparecia muito aquela ideia ultra-esquerda e ultra-direita acabam se encontrando. E havia uma visão um pouco conservadora. E hoje está acontecendo algo parecido. Surge uma nova militância que cresceu, uma juventude que cresceu em um novo contexto, no caso da América do Sul, numa situação, digamos, de bonança. Os que somos mais velhos, aqueles que vivemos a ditadura, que vivemos as décadas perdidas de 80 e 90, hiperinflações, recessões e tudo isso, talvez valorizamos mais as conquistas desses novos governos. Mas para aqueles cuja experiência de vida são esses governos, eles estão vendo o que falta, o que há de novo, e vão construindo uma nova agenda, uma nova militância que pode ter uma convergência com os partidos atualmente existentes, ou em algum momento formar suas próprias organizações, e nem sempre institucionais do ponto de vista eleitoral. Então eu acho que esse é o fenômeno que está na base de todo esse processo, uma mudança geracional e uma nova militância que está surgindo e que está construindo novas agendas. E acho que esse é o ponto comum que me parece resgatando as duas colocações de vocês. Então eu queria agradecer a presença e acho que foi uma discussão muito rica porque permitiu trazer para o debate questões que na mídia mais tradicional e do establishment são um pouco solapadas em nome dos interesses a favor ou contra tal ou qual governa. Então discutir Venezuela, discutir Brasil, discutir Argentina, Ucrânia, deixa de lado o significado desses movimentos mais profundos e se perde na agenda dos setores mais ideologizados. Se há mobilizações, elas têm algum fundo, ou seja, há algo que mobiliza as pessoas. Isso precisa ser captado, para além dos objetivos de determinados setores políticos. Muito obrigado. Muito obrigado, Nes. Terminamos esse programa. Obrigado à assessoria de imprensa da Unesp e ao NEAD pelo apoio que tem nos dado. A A CIDADE NO BRASIL